Eu já tô atrasada pra contar essa história aqui pra vocês, mas eu não sabia nem por onde começar. Então eu pedi muito o Espírito Santo pra me dar uma luz de como que eu ia contar isso pra vocês. Então ele falou muito claro no meu coração. Começa do começo, contando a história que ninguém sabe. E é isso que eu tô aqui hoje pra contar pra vocês. A história da minha vida profissional em São Paulo. E pra contar sobre um fato que vocês vêm me perguntando muito no direct. Eu cheguei aqui em São Paulo em 17 de julho de 2017. Isa do céu, que memória é essa? Como é que você lembra? Eu lembro porque foi um dos dias mais tristes que eu já vivi na minha vida. Nesse dia aconteceu um desastre aéreo da TAM, que vocês devem conhecer. Foi exatamente dia 17 de julho de 2017. 187 pessoas morreram. E era exatamente daquela forma que eu me sentia também. Eu me sentia um verdadeiro desastre. A minha vida estava um desastre. Os meus pais tinham se separados pela segunda vez. A minha vida familiar estava destruída. Eu tinha me envolvido em um escândalo que tinha causado dor pra mim, pras pessoas ao meu redor. E eu tinha decidido abrir mão da minha carreira musical, porque ninguém entendia como é que você vai deixar de cantar, tá dando tudo certo. Mas pra mim estava tudo errado. Só eu sei quanto aquela carreira estava me causando dor. Não me cabia mais ali. E só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil abrir mão de um sonho profissional. Ou de um relacionamento, por exemplo. Mas aonde não te cabe mais. Eu posso te dizer com toda certeza. Não se demore. Porque pode ser tarde demais. Sabia o que eu ia fazer? Eu achei que eu fosse cantar pra minha vida inteira. E de repente, 180 graus, tudo tinha acabado. E agora, o que eu tinha era um diploma de jornalista. Mas eu nunca, sinceramente, nunca tinha nem me dedicado direito ao curso. Tudo que eu aprendi naquele curso foi graças ao professor Arnaldo, que nunca desistiu da gente. E foi ele que me indicou, inclusive, o curso que eu fazia aqui em São Paulo. Porque eu não sabia nem por onde começar, minha gente. Eu estava mais perdida que cachorro na mudança. Pra falar a verdade. E ele me indicou, falou, Isa, faz um cursinho no Senac, é ótimo. Pra começar, você vai adorar. Tem parte prática. E se joga. E blá, 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 blá. E eu fui. Me inscrevi naquele curso. Não sabia nem o que me esperava. Mas eu fui. E eu parecia um bichinho do mato, né? Morei em São José do Rio Preto. Uma cidade maravilhosa. Fiz faculdade lá. Mas São Paulo, vô. É outra coisa. Eu não sabia nem andar de metrô. Foi a primeira vez pra eu ir pra esse curso no Senac, lá da Lapa. Inclusive, se você faz jornalismo, se você quer trabalhar com isso, que eu indico 100%. É um curso maravilhoso que, com certeza, vai te dar o primeiro passo pra você começar a sua carreira. E lá eu fiz esse cursinho, um professor maravilhoso que se chama Delphys. Um ícone de um programa que muitas pessoas que vão passar por aqui devem conhecer. Outras, muitos jovens, não vão saber. Mas se chamava Shop Tour. É um canal icônico que trouxe toda essa onda do varejo, né? Junto com o Galer. E o Delphys, que era um dos principais apresentadores, era o meu professor. Um dia ele deu um exercício que ele falou que era essencial, que era fazer um merchan. E a galera fez moda, que é mais comum, outro de imóveis, de produtos muito interessantes. E eu, na época, levei uma coisa muito inusitada. Eu fiz um merchan de um plano funerário. Minha gente, plano funerário. Tinha tanta coisa pra falar, tanta coisa boa, tanta coisa incrível. Eu peguei um plano funerário. Eu não sei porquê, da onde que eu tirei da minha cabeça um plano funerário. É porque tinha, na verdade, um panfleto em casa de um plano funerário. Era tudo que eu tinha. Eu peguei, não tinha ideia nenhuma e levei. Eu apresentei o plano funerário de um jeito tão incrível. De um jeito tão maravilhoso que todo mundo queria comprar o plano funerário. E o meu professor, o Delphys, ele ficou de queixo caído. Ele falou, menino do céu, você tem que fazer varejo. Você tem que vender, você tem que trabalhar com isso. Porque se você vendeu esse plano funerário, você vende qualquer coisa. Gente, quem é que quer falar de morte? Quem é que quer comprar uma coisa que você vai já planejar pensando no dia que você vai morrer? Ninguém. Mas eu consegui ali desenvolver um negócio, um trem que estava dentro de mim, que eu consegui passar para as pessoas aquele plano funerário de um jeito que elas falaram. Eu quero, eu preciso. É bom demais esse plano funerário. Mas eu não tinha contato nenhum com ninguém de São Paulo. Então eu fiz aquele curso e falei, se Deus, seja o que Deus quiser. Eu não sei o que vai acontecer, como é que eu vou começar a minha carreira. Eu tinha uma vergonha lascada, eu sempre fui caipira demais. Apesar de eu parecer super expansiva, trabalhava com música, mas eu nunca soube me vender. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de muito, muito, muito tempo e muita inteligência emocional. Então eu fui fazendo meu curso, entreguei nas mãos de Deus. Uma coisa que eu sempre tive presente, mesmo quando eu me afastei, Deus nunca se afastou de mim. É impressionante. Ele sempre esteve ali me vigiando o tempo todo do meu lado, com esse amor perseguidor, que nunca nos abandona, mesmo quando a gente abandona Ele. E de repente, se eu falar para vocês que eu lembro, é mentira, porque eu não lembro. Eu não sei como, nem por onde. Mas alguém entrou em contato comigo, me chamando para fazer um teste, justamente para um programa de vendas que estava começando no Braz, no Bom Retiro. E eu falava, meu Deus, de onde saiu isso? Por acaso, alguém me chamou para fazer esse programa. E esse acaso se chama Deus. Eu fui fazer aquele programa, não sabia nem como é que eu ia começar, como é que segurava no microfone, como é que eu ia apresentar. Tinha algumas bases lá do cursinho que eu estava fazendo, mas nada, gente. Eu nunca tinha feito aquilo. E para variar, fui. Fiz o teste. Foi um desastre, para falar a verdade. Mas, não sei como, nem porquê. O diretor falou, Hum, essa menina tem potencial, gente? Vou investir. Ali eu comecei, meu primeiro trabalho no varejo, no Braz, gravando as lojinhas de lá, muito ruim, muito mal, tentando com tudo que eu podia, enfeitando o pavão, tomando sopa de letrinhas. E ali eu comecei a aprender os macetes, o diretor me dava bronca atrás de bronca, e eu insistindo. Salário atrasado, um salário minúsculo, mais curto que soco de anão, minha gente. É. Esse foi meu primeiro emprego como apresentadora de TV. Posso dizer que é apresentadora de TV, porque eu era tão ruim, tão ruim, que eu não me sinto nem digna de falar isso, mas foi assim que eu comecei. E quantas pessoas, eu penso, por medo de não estarem preparadas, não começam. Mas a gente só se torna extraordinária quando a gente começa ruim. Então, começa louco. Se você está aqui assistindo esse vídeo, quer começar alguma coisa, não queira começar enfeitando pavão, sendo incrível, porque você tem que começar sendo ruim. para se tornar extraordinária. Dali, eu comecei a pegar o jeito, já tive outras propostas, tudo eu pegava. Gente, eu não recusava nada. Aí, 50 centavos, vai pagar 10 reais, vai pagar 100, 10 reais é ótimo. Vai pagar 100, vai pagar 200, vai pagar 50 reais. Eu pegava tudo que me aparecia, qualquer presepada. E é claro que eu me lasquei várias vezes, mas tudo foi importante para eu escrever a trajetória linda que eu tenho para contar para vocês hoje. Depois disso, eu peguei um emprego em Ribeirão Preto. Vai vendo aí a quilometragem rodada, minha gente. Eu trabalhava em São Paulo, eu peguei um emprego em Ribeirão Preto, depois eu peguei outro em Campinas, e depois eu peguei outro no Paraná. Essa era a minha rotina. Durante a semana, eu ficava de ônibus em ônibus, de cidade em cidade, gravando para ganhar uma miséria, para juntar e ter um pouquinho lá no final do mês. E muitas vezes, a galera atrasava. Vocês sabem o que é isso? Que eu sei que muita gente já viu essa coisa aí de atraso de salário, que é uma desgrama. Então, se você é empresário, não atrase. Não atrase, porque você não sabe o que é estar do outro lado da história. Por isso que hoje, quando eu devo para alguém, eu tento pagar o mais rápido possível. Sempre, quando eu devo, eu falo, quando eu trabalho com alguém, monto alguma equipe, eu tento pagar. É do meu bolso. Eu não espero nem o cliente pagar. Eu pago. Porque eu já estive do outro lado da história e eu nunca me esqueço disso. Então, se você é empresário, lembre-se disso também. Se você já esteve do outro lado da história, não atrase o salário. É mais uma coisa que eu tenho aqui para dizer, porque me fazia muita falta, que me fez passar muito perrengue. Eu gravava em São Paulo, eu gravava em Ribeirão, eu gravava em Campinas, eu gravava no Paraná. E tinha dia que não dava tempo, gente, nem de tomar banho. Olha, eu tenho vergonha de falar isso, mas não dava. Muitas vezes era renovar o desodorante, passar camadas e camadas de maquiagem uma por cima da outra, botar um sorrisão no rosto e ralapeito. Estava lá gravando. E assim, eu passei ralando, ralando, ralando uns dois ou quase três anos. E sonhando em conseguir uma vida melhor, porque era muito sofrido, gente. Passar em ônibus, eu passei muito medo. Uma vez, eu quase fui abusada. Um cara, do meu lado do ônibus, ele colocou o cobertor dele e estendeu o cobertor por cima de mim. Ele começou a passar a mão no meu corpo no escuro, três horas da manhã no ônibus, voltando do Paraná. Eu fiquei em choque. Eu não sabia o que fazer. Parece que eu fiquei petrificada. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia. Eu falei, meu Deus do céu, e se ele tiver uma faca, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se eu me mexer, é capaz de se eu me dar uma facada aqui e eu morrer aqui nesse ônibus. E eu pensava, meu Deus do céu, então eu vou montar até três, vou pular por cima dele. Mas eu não conseguia fazer nada. Eu só fiquei parada. E eu rezava, Deus, pelo amor de Deus, me proteja, me ajuda. Me ajuda a sair daqui que eu só estou trabalhando, eu só estou querendo ganhar o meu dinheirinho para sobreviver aí no final do mês. E eu contei até três. Se vocês querem saber o que eu fiz, eu contei até três, pulei por cima dele e fui sentar em outro banco e deu tudo certo. Mas eu passei muito perrengue nessa fase. Foram quase três anos e aí uma... Por um acaso, a minha produtora do Paraná foi convidada para trabalhar na Mega TV. A Mega TV. A maior TV de varejo do Brasil. Sonho de consumo de quem trabalha com varejo. Ó, concura, a glória, o Oscar. Meu Deus do céu. Eu olhava aquelas meninas com aqueles uniformes impecáveis, com aqueles cabelos arrumados, aquela maquiagem incrível e eu falava nunca eu vou chegar lá e nunca que isso é para mim. Olha para o meu estado. Eu não tinha condição, gente. Eu usava, juro para vocês, as roupinhas do Braz, mas não é o Braz chique, não, porque Braz Bom Retiro hoje é o luxo do luxo. Eu gravava aquelas lojinhas bem chinfrias mesmo no começo. Aliás, as que eu gravava eu nem comprava lá. Muitas vezes eu comprava nas muito mais simples porque eu tinha que comprar muita roupa, não tinha uniforme, eu tinha que comprar com o meu mini salário. Eu tinha que estar bem apresentada e eu comprava aquelas roupinhas simplinhas, que era o que eu conseguia comprar de grande quantidade. O meu pai e minha mãe, eu sempre falei, me deram uma estrutura maravilhosa para eu viver, mas era para pagar a minha comida, o meu apartamento, agora roupa, essas coisas. Eu tinha que me virar para trabalhar, né? Chega. Eu já tinha 20 anos e aí eu chegava, olhava para os meus vídeos com aquela aparência engraçada e eu olhava para as meninas da Melha TV. Uau! Eu me sentia muito distante de tudo aquilo. Eu falava, para, jamais você vai estar lá. Mas Deus sempre tocou tão forte no meu coração. Quando a gente esquece do valor que tem, Deus vai lá e lembra. E aí minha produtora do Paraná foi trabalhar na Mega TV, eu não sei com que coragem, da onde que eu tirei. Eu falei, Elisângela, eu tenho que falar porque eu tenho tanta gratidão para essa mulher. Eu falo para ela, você foi minha fada madrinha. Eu falei, Elisângela, você pode levar meu material lá, mostrar para o pessoal? Não é de vergonha, de medo. E a Elisângela, maravilhosa, doadora, coração gigante, falou, Isa, eu não posso te prometer nada, mas uma coisa eu te garanto, o seu material eu vou colocar ali na mesa do meu chefe. Isso eu posso te garantir, o seu material vai estar lá. Então é mais uma coisa que eu digo para você que está assistindo esse vídeo, passa o óleo de peroba na cara e se joga. Não custa nada, gente. Não vai matar ninguém. pede para a pessoa que você tem um sonho, que está lá na empresa que você quer trabalhar, que de repente está mais perto da oportunidade que você quer agarrar, fala, leva meu material, fala de mim, você não pode me dar uma oportunidade, você não pode me conseguir uma entrevista. Não tenha vergonha de pedir para os outros te ajudarem. Bom, o resultado aqui, a Elisângela, o primo que ela me prometeu, ela colocou o meu material na mesa e, adivinha, num belo dia o meu telefone tocou e era o chefe da Mega TV. Ele estava me chamando para fazer um teste, menina do céu, aquilo me deu dor de barriga, palpitação, tudo que vocês imaginarem e um pouco mais, eu não estava acreditando, era a TV dos meus sonhos. Eu liguei na hora a Mega TV lá, comecei a assistir e ele me marcou um teste, vem aqui, você vai fazer um teste, a gente vai ver como é que você se desenvolve, gostei do seu vídeo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Obrigada, Senhor, ajoelhei, liguei a televisão, fui olhar e falei, meu Deus do céu, vou treinar, preciso chegar lá mais ou menos parecida com essas meninas e quando eu liguei a televisão, adivinha, eu pensei, para aqui, você nunca vai conseguir passar nesse teste, olha a diferença, olha quem você é, você não tem capacidade nunca de fazer o que essas meninas fazem, mas Deus, esse homem não desiste, esse ser, não desiste de nós e não desistiu de mim, ele tocou meu coração e eu não sei como, com as pernas bambas, com o coração acelerado, com toda a insegurança do mundo dentro de mim, eu fui fazer o teste, com, eu lembro até hoje com o meu terninho preto, terninho chinfrim, gente, tinha chinfrim, chinfrim, mas era o que eu tinha e era aquele terninho chinfrim que me abriu as portas, eu tenho tanta gratidão por aquele terninho chinfrim que me acompanhou no teste, que abriu as portas para realizar um dos meus maiores sonhos profissionais, e eu fui lá com o meu terninho chinfrim, cabelinho arrumadinho na régua, fui fazer o teste e foi muito difícil, foi muito desafiador, eu lembro a primeira vez que eu entrei no camarim da Mega TV, aquelas meninas exuberantes, chiquetérrimas, empoderadas, sabe, que faziam apresentação de varejo com a mão nas costas, faziam qualquer tipo de apresentação, porque quem faz varejo faz qualquer coisa, né? Eu lembro que eu me sentia um alfinete, gente, eu me sentia um alfinete de tão pequena perto daquele povo, sabe quando você entra num lugar que você se sente pequena, envergonhada, que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar, e mesmo eles tendo me acolhido de forma super carinhosa, eu não me sentia grande o suficiente, eu demorei muito tempo pra entender que eu era imagem e semelhança de Deus, que eu era talentosa, que eu sou talentosa, que eu sou extraordinária, que eu tenho todos os dons e todas as capacidades aqui dentro de mim, que Deus nos fez todos iguais, que a gente só precisa mergulhar pra dentro, pra se conectar a esse poder, e pra que esse poder possa fazer assim, e gerar resultados. Então, eu fui fazer o teste, foi mais ou menos, tá? Eu não fui péssima, porque eu já tinha muita experiência, mas eu era muito ruim ainda, mas também não fui bem. Eu lembro que eu levava cada bronca, eu levava cada bronca do Guilherme, um companheiro meu de trabalho, que é sensacional, eu nunca esqueço, tenho gratidão enorme por ele, que ele me deu tanta bronca, que eu nunca mais errei em coisas, graças às broncas dele. Então, mais uma lição pra você que tá começando, pra você que tá trabalhando, não seja mimizento, não seja vitimista. Se eu tivesse me sentido acoitada, eu teria desistido. A hora que o Guilherme me deu aquela bronca, que uma vez ele me virou e falou assim, porra, de novo no contra-luz. Eu sempre parava no contra-luz. Quem não entende isso, gente, eu parava sempre virada pra luz, e não pode, você tem que estar sempre, a luz tem que estar de frente pra você quando você tá gravando alguma coisa. Se a luz estiver nas costas, lascou, não dá pro cameraman te gravar, ficou horrível, estragou a gravação, e eu fazia isso demais da conta, né? Eu parava sempre do lado, uma janela cheia de sol e levava a bronca do Guilherme. Então, se eu tivesse me sentido mimizento, ó, coitado de Pinho, ele brigou comigo, ó meu Deus, ó céus, eu nem voltava lá. Não, seja couro duro, entenda que isso transforma uma bronca em aprendizado, um momento difícil em aprendizado, que você vai se tornar um profissional extraordinário, capaz, competente, mais forte, incrível, inabalável. É isso que eu me tornei. E, Guilherme, muito obrigada. E eu fiz o meu teste e, adivinha só, eu tava entrando no lugar de uma apresentadora que ia se casar, então ela ia sair, ela ia seguir uma outra carreira e eu ia entrar no lugar dela e eu tava empolgada e eu, meu Deus do céu, só quem já fez uma entrevista, um teste pra alguma coisa sabe que a gente fica naquela agonia, esperando o resultado e o que será que eles vão falar. E aí, o meu chefe me ligou e eu, que dia que eu começo, né? Que dia que eu vou, porque ele já tinha mandado um e-mail falando que tinha gostado, que eu ia começar assim e aí, de repente, ele me ligou e eu falei, vai passar o horário e eu vou começar que dia? Ai, meu Deus do céu! Alô, chefe, tudo bem com você? E aí? E aí que ele falou, Isa, é o seguinte, a moça que, que ia sair da mega, que você ia entrar no lugar dela, ela ia casar e ela não vai casar mais. Como é que alguém não casa mais? Alguém, paga o casamento, desmarca. Onde é que isso poderia? Meu Deus do céu, mas não é só comigo. Não, gente, em 10 milhões de casamentos, quem é que desmarca um casamento? É um ou dois. Eu falei, lá. Ela desmarcou. E... Aí, naquele momento, eu falei, é, não é pra mim mesmo. Eu sabia, eu sabia que era bom demais pra ser verdade, era bom demais pra ser pra mim. Eu fiquei muito triste na hora, mas, de novo, eu não sei explicar pra vocês uma força do além que é mais poderoso que tudo que a gente pode imaginar. Que tá muito além daquilo que a gente pode entender. uma força, uma luz surgiu dentro de mim e... Eu não sei como, mas eu falei pro meu chefe, eu faço qualquer coisa. Eu quero trabalhar com vocês, não tem qualquer outra vaga. Eu faço faxina, eu limpo o camarim, eu viro assistente, eu faço qualquer coisa que você quiser pra estar perto de vocês, pra aprender, pra crescer. se surgir qualquer oportunidade, você me coloca de novo. E pra minha surpresa, ele falou, tem uma vaga sim, mas é lá em Campinas. Eu falei, top, 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 me dá, me dá essa vaga, eu aceito. Na hora eu aceitei. Eu não sabia nem como é que eu ia pra Campinas, gente. Se eu tinha aprendido a andar de metrô, eu não sabia nem andar de ônibus direito numa cidade pra outra. Eu era velha, mas eu era... Eu era... Não era desenvolvida assim, né? Desenrolada desse tanto. Mas eu aprendi a me desenrolar. Então, mais uma lição, você não precisa ser, mas você pode se tornar. Se você não é algo que você precisa ser, treine, busque informações, porque com certeza você pode se tornar. Eu me tornei. Eu entrei em contato com o pessoal, a equipe que ia pra Campinas, a gente ia de São Paulo pra Campinas e eu tinha que me virar. A Mega TV não ia me levar pra Campinas. Eu tinha que estar lá em Campinas, porque em vez deles contratarem uma equipe de Campinas, eles iam me contratar. Então, assim, eu tinha que me virar pra estar lá. Eu tinha que ser uma apresentadora de Campinas. E eu descobri que o assistente também era de São Paulo. E ele ia também pra Campinas. E aí, olho de peroba na cara mais uma vez, conversei com ele e pedi, você vai pra lá? Você vai como? Me dá uma carona. E ele, ô, mas eu vou de moto. Nem capacete eu tinha, né? Mas vamos lá. Dei um jeito, ele me ajudou, ele foi maravilhoso. Eu quero deixar aqui a minha gratidão também. Rodrigo Nascimento. Esse cara fez a diferença na minha vida, ele foi doador, ele foi incrível. E ele me levava na garupa da moto dele, a gente ia cinco horas da manhã. Eu não tinha aquelas roupas, né, de motoqueiro, então imagina, era frio, era chuva. Ele me emprestou também quando chovia, mas quando voltava era uma lasqueira, gente. Era água de xixi, de barro, de tudo, indo na cara, porque quem anda de moto na chuva sabe como é que é. E eu tinha uma mania, essa boca grande, o capacete não fechava direito, a água entrava, gente, a água de mijo, de pé, de tudo, de bueiro, que vocês imaginarem. Ossos do ofício. E a gente ia. E eu chegava lá pra gravar que nem um pinto molhado, inteira, com cabelo assim, um desastre. E eu tinha que arrumar o meu cabelo, eu tinha que arrumar a minha maquiagem, eu tinha que dar um jeito de secar a roupa no ferro, porque eu tinha que levar a roupa também pra gravar. E muitas vezes eu molhava, né, porque eu ia de moto. E foram oito meses trabalhando em Campinas, e o meu chefe começou a me chamar. Quando as meninas aqui de São Paulo saíam de férias, eu vinha pra substituir um ou dois, três, quatro videozinhos, e os clientes às vezes torciam o nariz, porque a apresentadora nova não era boa igual a elas. Mas muitos também me deram oportunidade, então saiba disso. Tem pessoas que vão torcer o nariz pra você, mas tem pessoas que vão te dar oportunidade. Insista nas pessoas que vão te dar essas oportunidades. Depois de oito meses trabalhando em Campinas, aprendendo muita coisa, trabalhando com uma equipe extraordinária, dando o meu melhor pra que eu pudesse entregar sempre mais. Eles pediam x, eu entregava 2x, 3x, 4x, eu passava do horário, eu ia quando ninguém podia, eu sempre tava lá fazendo muito mais do que eles pediam. E foi justamente por isso que eles entenderam que eu não era uma funcionária normal, porque tinham outras pessoas gravando também comigo, mas eles entenderam que eu não era uma pessoa normal, que eu era uma pessoa extraordinária. Porque uma pessoa normal faz coisas normais, uma pessoa extraordinária faz sempre mais do que as pessoas pedem. E eu falo isso com muita humildade pra vocês, porque fazer muito mais significou ralação, ralei muito mais, trabalhei muito mais, dormi muito menos, me dediquei muito mais, sofri muito mais e aprendi muito mais também. e de repente aconteceu uma coisa improvável. Uma das apresentadoras, aconteceu algo com ela, uma das melhores apresentadoras, e ela teve que sair e seguir outro ciclo na vida dela. E adivinha quem o meu chefe chamou pra fazer parte da equipe de São Paulo? Eu mesma. eu não acreditava, eu não conseguia parar de agradecer, de ajoelhar, meu Deus do céu, nunca mais ir de moto no frio, na chuva, chegar com os cabelos esgranhados, parecendo um fiotinho de cruz credo, ter que me arrumar. Gente do céu, a minha TV era a 15 minutos da minha casa, eu ia trabalhar a pé. e foi assim que eu cheguei lá. E quando eu entrei naquele camarim, eu continuei me sentindo pequena. Eu vou confessar pra vocês, eu não me sentia digna de estar ali. Aquelas mulheres extraordinárias, fantásticas, talentosas, lindas, glamurosas, eu ainda me sentia aquele fiotinho de cruz credo. Eu trabalhei muito tempo pra aprender, pra crescer, passei por vários desafios, eu era muito ruim perto delas. E desde o dia que eu entrei naquele camarim como apresentadora oficial, até hoje foram 12 anos que se passaram. Eu trabalhei na Mega TV 12 anos e durante esses 12 anos eu construí uma história linda. Foi uma das melhores notícias que eu tive porque eu sempre me lembrava daquele 17 de julho de 2017 que eu me sentia destruída, devastada, sem esperança nenhuma. Eu não enxergava nada de bonito no meu futuro e o dia que o meu chefe me contratou pra Mega TV eu falo pra ele Alessandro Teixeira é outro nome que eu não posso deixar de falar que ele e a Cintia me contrataram eu não sei o que ele enxergou em mim ele enxergou em mim o que nem eu enxergava ele enxergou em mim o que Deus enxergava e eu me senti como se eu tivesse ganhado eu brinco eu falo pra ele parece que eu me sentia uma vencedora desses realities The Voice que eu tinha ganhado sabe porque fazia tanto tempo que eu não tinha uma notícia boa e ali eu tive uma oportunidade extraordinária durante muito tempo na Mega TV eu trabalhava sempre tão feliz sempre trabalhei assim mas tem dia que a gente acorda mais ou menos né pra baixo mas eu eu sempre trabalhava com tanta felicidade com tanta gratidão uma vez uma amiga minha perguntou nossa parece que é mentira parece que você é falsa porque você tá sempre tão bem não é possível ninguém tá sempre tão bem assim aqui no trabalho as pessoas às vezes falam que você é meio falsa sabia? porque que você tá sempre assim como você tá sempre assim? e eu falei pra ela eu eu tô muito feliz mesmo eu trabalho com muita gratidão porque eu sempre lembro de onde eu saí eu sempre lembro do dia que eu tava muito triste do dia que eu não tinha esperança nenhuma do dia que eu trabalhava em três, quatro lugares diferentes pra ganhar nada praticamente era tão difícil e hoje é tudo tão fácil a gente tem camarim a gente tem cabeleireiro a gente tem figurinista eu venho a pé trabalhar glória né se você tá assistindo o vídeo até aqui lembra seja onde você estiver lembre-se sempre de olhar de onde você veio porque assim você vai ter sempre muita gratidão eu com certeza tive dias durante esses doze anos que eu reclamei que ai meu Deus gravando demais queria gravar um pouquinho menos teve mas eu garanto pra vocês que tiveram muito mais muito mais muito mais dias de que eu lembrei de onde eu vim e agradecer a Deus pelo emprego que eu tinha um emprego maravilhoso uma empresa incrível que eu só tenho a agradecer com todos os defeitos tá gente todo lugar tem defeito mas se colocar na balança é disparado o quanto o quanto eu vivi momentos incríveis ao lado de pessoas extraordinárias que eu vou levar pro resto da minha vida a minha equipe externa que tava comigo todos os dias que eu passei mais tempo com eles do que com a minha família eles vão ficar pra sempre no meu coração eles me ensinaram eles me acolheram eles me amaram sempre houve essa troca e durante esses doze anos muita coisa aconteceu aqui dentro do meu coração foram muitos aprendizados Deus agiu muitas e muitas vezes eu conheci a inteligência emocional eu me conectei com uma força maior e entendia profissional extraordinária que eu era os dons incríveis que Deus me deu nesse tempo muita coisa aconteceu e eu me tornei uma das melhores apresentadoras da Mega TV eu vim pra São Paulo sem esperança sem saber o que ia acontecer num dia muito muito triste eu me sentia destruída e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês porque a Mega TV acabou é uma empresa que teve dezoito anos e eu fiquei 12 anos na Mega TV 12 anos incríveis que eu só tenho agradecer eu aprendi muito eu tenho muita gratidão e foi muito dolorido quando terminou né pra gente muitas pessoas ficaram em pânico porque não sabiam o que fazer de novo né parece que volta a estaca zero o que eu vou fazer pra onde eu vou será que tem esperança será que eu ainda tenho vou ter oportunidades e eu falo do fundo do meu coração a minha dor foi pelo amor que eu tenho por essa empresa de saber que uma empresa maravilhosa competente única incrível acabou mas eu também encerro esses 12 anos com toda a paz do mundo no meu peito com a gratidão e com a certeza da missão cumprida não vou mentir pra vocês não dá um frio na barriga viu qual será a aventura que me espera daqui pra frente mas se eu falar pra vocês que eu tenho medo o medinho eu tenho essas últimas semanas aí eu eu tive um papo sério com Deus ele testou a minha força a minha fé mas no fundo eu sempre tive a certeza de que já deu tudo certo eu falo sempre pra vocês às vezes é preciso esvaziar as mãos pra que Deus coloque o extraordinário aqui Deus tem uma promessa pra mim tem uma promessa pra você se você precisa encerrar um ciclo profissional se você precisa encerrar um ciclo seu relacionamento amoroso precisa encerrar um ciclo de amizade de qualquer pilar da sua vida não tenha medo não confie em Deus porque a palavra dele não faz curva e mesmo quando tudo parece que tá dando errado vai dar certo e a sua colheita vai ser extraordinária isso eu ouvi e eu preciso honrar ontem em um vídeo do David Leonardo eu aconselho você a assistir esse vídeo eu tô preparada pro extraordinário que Deus tem pra mim e ele disse provou de diversas maneiras inclusive no primeiro dia quando eu fiquei sabendo da notícia da Mega TV eu sempre vou à missa geralmente de segunda-feira e eu e Natana a gente foi lá a gente tava passando por um desafio bem grande além da Mega TV e eu nunca fico pra adoração né às vezes quando ela não tá mas a gente nunca fica juntas pra adoração e naquele dia quando eu cheguei na missa a adoração tava sendo feita antes de começar a missa e a adoração geralmente nem sempre passa pelas pessoas fica lá em cima lá no púlpito e naquele dia quando eu e Natana chegamos o Santíssimo veio até a gente e parou aqui do nosso lado pra gente tocar Deus Deus desceu ele não precisava ele não precisava Deus desceu do altar e foi até o nosso mundo pra dizer vai dar tudo certo você não tem noção do que te espera e aconteça o que acontecer eu que sempre estive do seu lado mesmo quando você me esqueceu continuarei até o fim fazendo o melhor por você e desde então Deus tem me dado infinitas provas de que ele está preparando coisas extraordinárias pra mim pra Datame e pra toda nossa família esse vídeo eu espero que contribua que aqueça o coração de quem está assistindo e ele é principalmente pra dizer pra todas as pessoas que compõem a Mega TV muito obrigada foi um ciclo extraordinário foi um ciclo espetacular e ainda nem começou o melhor ainda está por vir acredito